E aí pessoal, tô de volta com o detonado do Call of Duty 2, vamos lá continuar a campanha britânica, ela já está acabando, se eu não me engano só falta mais essa missão e outra, e mais outra né, essa missão é muito complicada, o tigre, vão ter 5 objetivos de uma vez pra gente fazer aqui, beleza? O primeiro objetivo, opa, quase que eu moro aqui já, o primeiro objetivo é tomar a prefeitura né, então a gente vai ter que tomar a prefeitura, e não são objetivos tão simples assim quanto parece tá, vai ter uns objetivos que vai demorar bastante, que vai ser bem longo, igual esse primeiro aqui, pra tomar a prefeitura vai ser uma bosta, vai ter bastantes inimigos lá, mas beleza, vamos lá, logo, É, o primeiro objetivo, a primeira parte aqui é, limpar essa casinha, vem aqui, dá a granada lá, vamos com a Spain e com o Linfield, vamos trocar os dois né, E é, vamos subir aqui em cima, aqui em cima vai ter inimigos também, Acho que eu já vou achar a MP44, é, não foi dessa vez, era pra ter aparecido aqui, mas beleza, depois aparece, mas vamos descer aqui, vamos continuar, caramba, tem cara viva aqui ainda, porra, vamos saindo aqui, E, somzinha muito longa, muito complicada, é, provavelmente vai ser uns 4 vídeos tá, taca a granada lá dentro, Vai ser uns 4, uns 3, 4 vídeos por aí, muito longa, muito complicada, 5 objetivos de uma vez né, Oh, quase, quase, quase eu morro, vou tocar os granadinhos lá dentro, outra lá em cima, Pra essa casa ficar vazia, aqui a MP, ó, vamos trocar a Steam por ela, é, poupem ela, não gastem muita munição, E o Linfield, vamos trocar pela Gerard, né, deixa eu ver se eu acho aqui, É, ainda não apareceu, mas beleza, vou continuar aqui, aqui, aqui tá o Gerard, nossa amiga, o Gerard, Opa, tá cara a granada em mim aqui, ilas do mamãe, vem ouvindo aqui, vai ter inimigo, beleza, É, era pra ter munição de, 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 de MP44, aí beleza, Pronto, casa limpa, agora vamos descer, e vamos, é, lá na prefeitura, né, o A, primeiro objetivo, É, vai ser uma parte bem complicada, ó, taca a granada lá em cima, taca a outra, Ali vão, vão tentar montar uma MP44, ou MP não, é MG, então tome cuidado, Tome cuidado também que esse tanque vai explodir, ó lá, lá vem o cara tentando montar, Infelizmente ele conseguiu, mas eu consegui neutralizar ele, taca a granada lá, Nossa, essa, primeiro objetivo aqui já vai ser bem tenso, vai ter muito inimigo mesmo, É, mas é muito inimigo mesmo, galera, não é, é, eu não to exagerando, é muito mesmo, Que vai tá lotado de inimigo, velho, vou tacar uma granadinha lá, pela frente, Vem aqui, tacar uma ali em cima, nossa, essa parte aqui, só, só essa, primeiro objetivo aqui, Acho que já vai consumir, um, um vídeo já, ó, tem um Tiger ali também, cuidado, Oxê, ah, quer controlar a MG? Ah, vá, Então, galera, é bem, bem tenso, bem tenso mesmo, Ah, é muito inimigo, É bom vocês entrarem aqui também, ficar desse lado, Não sei se eu vou postar os, 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 três ou quatro vídeos que vai ter hoje, Mas é por aí, Ô inimigo aqui, os caras aí, E só tá a gente aqui dentro, tá, É só nós que trabalha nesse exército de merda, Minhas granadas acabaram, Olha só, eu tô ferrado, Cara, é, é tanto inimigo, que chega, chega a ficar doido, Se mata um, aparece mais dez, eles vão tacar a granada também, Então, fiquem bem atentos, Fica bem atentos nessa parte, é, pra morrer bem fácil, Só limpar aqui mesmo, Mas o ruim é que é muito inimigo, vai ter muito inimigo mesmo, Nossa, quase que eu morro agora, Por pouco, Deixa eu ver, Venham por aqui, É, mas ainda tem inimigos aqui, Vamos subir aqui, se não é pra matar esses filha de uma égua, Tem um cara vivo aqui embaixo, Ele me acertou com um tiro, Ah não, É ali, ó, Fila de uma mãe, Essa aqui é a prefeitura, Lembrando que essa aqui é a prefeitura, Não sei se eu já falei, Mas é lá, Pronto, Tá limpa, Agora vamos ter que tomar o correio, Eu não sei se eu vou tá parando aqui, Ou se eu vou lá, É, acho que eu vou lá, Deixa eu ver aqui, Por onde que é, Opa, ali tem um tiger, Então não é por ali não, É, me perdi nessa merda, Ah, aqui tá o comboio, Deve ser por aqui, É por aqui, É, acho que é por aqui, É por aqui mesmo, E aqui, Acho que vai ter um inimigo aqui, Viadinho, Eu vou fazer, É, ué, Vou tentar fazer os objetivos aqui, Dois objetivos num vídeo só, Tem que tomar o correio agora, Ali tá lotado de inimigo, Taca as granada lá, Ali vai ter aquela casa, A gente vai ter que limpar ela, E aí inimigo pra cá, Pra lá, Ixi, Bem intenso essa missão mesmo, Ali, Vamos limpar aqui, Tem um AMG, Montado ali, Merda, Com a granada lá, Tem um cara bem no meio do mato ali, Saimão gosta de mato, Deixa eu ver se já morreram todos, Vem aqui, Tá a granada, Ixi, não tem o granada, Ferrou-se, Tem um AMG ali em cima, Pô, Preciso de granada, É, Não dá pra matar não, Feio, É isso aí, Matar os caras, É, Vamos por aqui mesmo, Depois a gente vai naquela, Outra parte lá, Muito inimigo, Porra, Tem que tomar essa merda, Desse correio do caramba, Quem tá nessa casinha aqui, Ali tá o correio, Tá a granada lá, Tá lotado de inimigo também, Vai tá igual a prefeitura, Mas vai tá lotado, A prefeitura tava bem intenso, É, Na verdade, Tá cheio de inimigo mesmo, Passar uns tanques aqui, Amigo, Lembrando que se, É, Me cuidaram com esses tanques, Que se vocês passarem nesses vão morrer, Ih, Tem um cara de anti-tanque ali, Fila do mamãe, Ah não, Era um AMG, Nossa, Confundi uma AMG com anti-tanque, Eu preciso de granada, Porra, Foi por pouco essa, É, É bem, Por bem pouco, Taca a granada lá, Porra, Vai morrer agora, Aí, 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 Poxa, Cadê o cara? Eu vou entrar nessa porra aqui agora, Opa, Era amigo, Feio, Ó, Aqui vai ter uns inimigos, Taca a granada aqui, E, Se escondam, Certo, Deixa eu ver se já morreram esses viados, Oxe, Não tem inimigo nenhum, É, Beleza então, Era pra ter uns inimigos nessa parte, Subam aqui em cima, Em cima provavelmente vai ter alguém vivo, Né, Aí, Então é isso aí galera, Eu vou estar continuando no próximo vídeo, Fui, Fui, Comenta, E avalia, E deixe suas sugestões, Sugestões, Se inscreva no meu canal, Fui, Fui, E aí,